Pessoal, estou divulgando o primeiro encontro de picapes de Piracicaba entrou na Bradal, já ouviu falar? Só para vocês terem ideia, a Bradal está estabelecida aqui em Piracicaba desde 1980 ela é uma empresa que faz reformas em manutenção de bombas, cilindros, válvulas, motores, comandos, macacos pateleiras, pateteiras, unidades, bancadas de teste, caminhos de hidráulico você que tem uma pousada, você que tem uma empresa que está fazendo alguma coisa em relação à hidráulica ó, bombas de comando, mangueiras de conexões, cilindros hidráulicos, tá? é uma empresa específica que não precisa de propaganda, né? mas está colaborando com Águas de São Pedro eu estou aqui na rua José Nicolá Valério, 120 telefone 3429-3000, olha o cartãozinho deles aí, ó pegou foco? quer fazer alguma consulta? liga para o Fábio ele dá o zap você tira uma foto do teu evento bombas, comandos ó, fantástico uma empresa de alto nível aqui de Piracicaba já há 38 anos divulgando o primeiro encontro de picapes de Piracicaba vamos dar uma volta em Águas de São Pedro olha, uma beleza deixa eu colocar a logomarca dela aqui e terminar o meu vídeo com isso Bratau Bradi Brasil Itadi tal, 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 tal Reginaldo Romanini TV de Piracicaba Obrigado